Tia Via, que o Armarinho está no ar e hoje a gente vai falar sobre menopausa e saúde íntima. O que mais, Rita? Estética vaginal, climatério e outras cossitas más. Team match. Já sabe o que tem que fazer, né? Assina o canal, aciona as notificações e segue a gente nas redes sociais. Twitter, no Instagram, arroba Armarinho PDC. Tia Via! Muita coisa que com certeza interessa não só as mulheres, ouviu? Se você é um cara esperto, você se liga nesse bate-papo, nesse tricô que a gente vai ter agora. Muitos assuntos que dizem respeito às mulheres de todas as idades e principalmente na nossa faixa etária, porque a gente não é boba nem nada, a gente está aqui advogando em causa própria, fazendo um podcast, um episódio especial para as mulheres 40 a mais. Vamos falar de climatério e menopausa. E para falar disso, a gente trouxe uma pessoa que tem muito o que dizer. Ela é a doutora Débora Queiroz. Ela tem um perfil no Instagram chamado, olha isso, é doutora Débora Queiroz de Nicologia Sem Tabu. Gineco Sem Tabu. Gineco Sem Tabu. Então é isso aí. Sem Tabu vai ser nosso papo também hoje aqui, né? Com certeza. Bem-vinda, doutora. Tudo bem? Tudo bem. A senhora já viu que é meio consulta aqui hoje. Não, é prazer estar aqui. A gente está se aproveitando, né? Eu acho que a minha intimidade com o climatério é justamente o que eu estou vivenciando também. Então vamos começar por aí, porque eu estou exatamente neste momento, né? Menopausa é um nome muito mais conhecido. As pessoas falam muito, né? Assim, como você tem a menarca, você tem a menopausa, então todo mundo entende a última menstruação. Aquela mulher encerra o período fértil dela, reprodutivo dela. E o climatério, doutora? Explique pra gente o que é o climatério. Então, é muito comum ser usado como sinônimos realmente. Menopausa, última menstruação. É um diagnóstico que a gente fala que é retrógrado. Você parou de menstruar, ficou um ano sem menstruar, Aí você olha pra trás e você diz, aquela foi minha última menstruação, aquela foi minha menopausa. O climatério é o período em que há o declínio desses hormônios, né? Então, nossos ovários antes de parar de funcionar realmente, eles vão diminuindo a produção de hormônios, vai diminuindo a capacidade da fertilidade. Então, geralmente por volta dos 45 anos, a gente vai diminuindo a nossa fertilidade, às vezes ovula, às vezes não ovula, vai dando uma irregularidade menstrual. Por fim, menstruou e nunca mais veio. Aí você bate o veredito que tá na menopausa. E quando a menopausa chega sem aviso nenhum? Pode acontecer, mas geralmente... Que foi o meu caso, do nada. Amanhã, acabou. Olha, geralmente antes de você parar de menstruar, seu corpo já vem dando sinais. Tem mulher que antes de parar de menstruar, ela começa a ter uma perda da qualidade do sono, uma irritabilidade, uma instabilidade emocional. Como eu já tinha tudo isso antes, eu achei que era no meu normal. Fazia parte do meu... Parece uma TPM, tem gente. Mas é diferente, então, né? Assim, por exemplo, a Rita diz que ela já vive a menopausa. Eu estou exatamente nesse momento do climatério. Tem épocas que o meu sono tá ótimo, tem épocas que o meu sono tá ruim. Eu tenho as minhas estratégias pra poder garantir as minhas sete ou oito horas de sono, né? Com qualidade, por dia. Mas o que é comum a todas as mulheres? Ou não? De fato, cada uma vai ter um pacote único. E tem que se conhecer pra poder entender que tá passando ou pelo climatério ou chegou na menopausa. A primeira coisa, assim, a faixa etária já dá uma dica, né? Dizemos, ó, quando é que eu posso estar começando a entrar na menopausa ou no climatério? Climatério é o período todo, pré e pós-menopausa. Ele pode durar quanto tempo? Isso aí a gente, assim, por volta dos 40 anos, a gente sabe que diminui a fertilidade da mulher. Já diminui a nossa capacidade reprodutiva. Tem mulheres que querem postergar muita gravidez, podem ter problema, né, dificuldade em engravidar. Claro que se elas não quiserem engravidar, elas também têm que ter cuidado, porque também ovulam. Mas por volta, principalmente, dos 45 anos, a fertilidade já... E essa diminuição dos hormônios que vai refletir. A gente reflete na produção de colágeno, a gente sente isso na pele, às vezes no cabelo. Nas unhas. Nas unhas. Aí pode também sentir diminuição da lubrificação íntima, da lubrificação vaginal. Lubrificação ocular. Tem a parte emocional. A gente fala, né, distúrbios neurovegetativos. As famosas ondas de calor. Então, você pode estar menstruando todo mês. Ah, isso aí eu tive. Essas ondas de calor. Você pode estar menstruando todo mês. É, tá vendo? Ela já tinha sintoma. Então, você pode estar menstruando todo mês, mas você, do nada, acorda. Ai, que calor. Ai, doutora, acorda do nada com aquela onda de calor. Opa, tá tendo queda de estrogênio. Seu organismo tá dando sinais que tá caindo os níveis hormonais. A gente tá falando de quais hormônios? A senhora citou agora o estrogênio. Quais são os hormônios que despencam? Olha, o ovário produz testosterona. Nós temos a progesterona e o estrogênio. A gente sente mais falta do estrogênio. Porque quando a gente tem realmente a parada da menstruação, o estrogênio faz estar assim e cai. Cai muito. Ainda é polêmico falar em reposição? Ou já tá pacificado? Olha, a reposição hormonal, isso tem mais de 20 anos, né? Quando lançou, todo mundo fazia, indicava-se pra todo mundo. Aí veio um estudo muito famoso chamado WHI, que falou, opa, não é bem assim. Pode aumentar risco de câncer de mama. Aí colocaram a terapia de reposição hormonal também como um bicho de sete cabeças. E agora a gente já tá revendo também que existe muitos benefícios em fazer a reposição hormonal. Na verdade, se você não fizer a reposição hormonal, você vai correr determinados riscos. São escolhas, são opções. Repor, viver sem hormônio também aumenta a grande chance de ter osteoporose, doenças cardiovasculares, doenças como Alzheimer. Então, realmente, assim, a gente não tem muito... O que eu falo pra minhas pacientes? Vai fazer reposição hormonal, mas também não é só um remédio mágico. Você tem que ter um estilo de vida adequado, né? Então, a gente tem que ter a nossa responsabilidade com a nossa saúde. Não é só chegar no médico, o médico passa hormônio e vamos ser felizes. Não, eu vou fazer o que o médico falou também. Vou pra academia, vou cuidar da minha alimentação, vou cuidar do meu sobrepeso. Então, são várias coisas que a gente tem que encarar, né? Eu tô envelhecendo e pra envelhecer bem, com saúde, eu preciso ter o meu autocuidado. O meu maior temor nessa fase era a osteoporose. Tanto é que quando vieram, assim, os sinais, a primeira coisa que eu corri foi pra fazer exames nessa área. Que recomendações pra quem também tem esse pânico? Bem, a osteoporose, ela é muito mais frequente na mulher do que nos homens e ela é muito mais frequente nas mulheres após a menopausa. Então, a gente tem que imaginar que o osso, ele é um órgão... Ele tá assim, ele absorve e ele produz osso. Existe um equilíbrio nessa produção e nessa reabsorção. Quando a gente para de menstruar, né? Quando a gente entra nessa fase em que caem os níveis hormonais, absorve mais osso do que produz. Então, o nosso osso vai ficando fraco a ponto de ter a osteoporose, que é uma fraqueza acentuada da resistência óssea. Isso favorece o quê? Fraturas. Então, tem paciente que espirrou, quebrou uma costela. De tão fraquinho. Ou então, um trauma leve, uma simples queda, um escorregão, fratura o osso, porque de tão fraquinho que ele fica, né? Então, a osteoporose, realmente a reposição hormonal, ela serve pra tratar a osteoporose, ela serve pra prevenir o desenvolvimento da osteoporose. Então, o ideal é que antes do término, né? Desse ciclo em que você todo mês menstrua, você comece a fazer a reposição. Acompanhada por um bom médico, avaliando se você tem riscos ou não. E aí, vocês, os especialistas, vão saber a dose pra cada mulher. É, em cima dos sintomas. É, aliada a tudo isso que a senhora tá dizendo. Mas o ideal seria, pra maioria das mulheres, com exceção daquelas que, de fato, não tem uma contraindicação, porque tem um histórico de câncer na família, essas coisas todas, é fazer a reposição. É, isso é, assim, o que é que a gente vai fazer? A avaliação é personalizada. Então, talvez seja muito bom pra você fazer reposição hormonal, talvez, a depender do seu histórico, justamente do seu histórico, do seu estilo de vida, talvez não seja tão bom pra você fazer a reposição hormonal. Então, isso tem muito, por exemplo, uma paciente que tá obesa, hipertensa, diabética, que não vai fazer o que precisa ser feito, né? Será que a reposição hormonal vai ser bom pra ela? Porque ela já tem outros riscos, né? Então, por exemplo, paciente que tem doença cardíaca já desenvolvida, fazer reposição hormonal pra ela também, você tem que avaliar com cuidado. Então, a depender do perfil daquela mulher, vai ser benéfico ou não pra ela fazer a reposição hormonal. Realmente, e sempre, 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 não fazer o remédio da vizinha, né? A gente tem que ter, ver qual hormônio a gente vai precisar, e ter acompanhamento médico, tem que ter uma rotina, a gente não passa, nenhuma paciente chega no consultório e diz eu quero fazer reposição hormonal e já sai com a receita. Débora, e tem um momento certo pra começar a reposição? Tem um tempo que a gente precisa esperar? Ou depois de muito tempo da última menstruação não adianta mais? Bem, tem a chamada janela de oportunidade, que assim, é o tempo ideal que a gente deve começar a reposição hormonal. Então, quando começar os sintomas, mesmo que você não tenha parado de menstruar, você já pode iniciar a reposição hormonal. Agora, se você parou de menstruar e ficou mais de 10 anos sem fazer a reposição hormonal e quer fazer a reposição hormonal muito tardiamente, iniciar ela depois de 10 anos, isso não vai ser tão benéfico quanto você iniciar precocemente a reposição. Então, você iniciando a reposição precocemente, te beneficia, diminui o risco de Alzheimer, diminui doenças cardiovasculares. Se você deixa muito tempo, né, sem fazer reposição hormonal, vai fazer ela tardiamente, você já pode ter desenvolvido doenças cardiovasculares, você já não vai ter mais esse benefício. Então, realmente, o ideal é a gente começar precocemente. Muitas vezes, as mulheres não começam esse tratamento precocemente por desinformação e também um pouco de medo. Quando a gente fala em reposição hormonal, tem aquele pânico, né, de risco de câncer. Como é que isso está sendo tratado hoje nos consultórios, esse papo com a mulherada? Bem, assim, eu sempre falo para minhas pacientes pacientes que não fazer reposição hormonal também tem suas consequências, né. Então, se eu não fizer reposição hormonal, eu vou ter maior risco de Alzheimer, eu vou ter maior risco de doença cardiovascular, eu vou ter maior risco de ter osteoporose. Então, também tem suas consequências. Pacientes, por exemplo, que entram na menopausa, estão no climatério, estão sem conseguir dormir, isso vai prejudicar a qualidade de vida dela. Então, a gente tem que ver aquela paciente que necessita e também avaliar aquela paciente que pode fazer reposição hormonal. Então, se você está precisando da reposição hormonal, é um tratamento como outro qualquer. Então, se você perdeu a qualidade de vida, não consegue dormir, está sem querer namorar. Tem paciente que já me disse, doutora, estou vivendo um inferno, não consigo dormir, eu fico chorando. E devolve a libido? A reposição? Quer dizer, a libida, o desejo sexual é muito mais que o hormônio, mas o hormônio, eu falo que é uma pimentinha que dá uma ajuda boa, viu? Claro que sexo também está na cabeça, né? Inclusive, para as mulheres, começa na cabeça, né? Pois é, eu falo para minhas pacientes, não é só o hormôniozinho que vai resolver a tua vida sexual. Você tem que se estimular, tem que se conhecer, tem que conversar com o seu companheiro, tem que dizer para ele o que é que você gosta, o que é que você não gosta, o que é que pode, o que é que é permitido, o que é que não é. Porque, assim, você também quer... Tem muitas mulheres que querem que o parceiro tenha a bola de cristal, adivinha o que ela quer, o que ela gosta, o que estimula, e aí o cara não faz o que ela gosta, ela não sentiu prazer e a culpa é dela, ela que não soube verbalizar. Então, na verdade, o sexo é um aprendizado também, né? Estimular fantasias. Então, lá no consultório, às vezes, a receita é filmes, eróticos, contos eróticos, vá comprar brinquedinhos sexuais, né? Sexitóis, porque só o hormônio ajuda, mas se você só se encher de hormônio, né? E não fazer essas brincadeiras, estimular essas fantasias, talvez você fique decepcionada com o resultado da reposição. Doutora, por que que ainda... E o seu perfil, a senhora fala, né? De todos esses assuntos sem tabu. Por que que isso ainda é tão tabu? Eu fico imaginando que quem vai ouvir nossa conversa, vai dizer, olha só essas duas mulheres que estão entrando na menopausa e agora estão se interessando por isso. Como se fosse só uma coisa que interessa a mulheres mais velhas, né? Acima de 35 ou de 40 anos. Por que que tem tanto tabu quando a gente está falando de saúde íntima, quando a gente está falando de libido, quando a gente está falando de climatério, menopausa, principalmente no que é, obviamente, pro nosso lado. O prazer feminino, né? O prazer masculino parece que está sempre em pauta, mas o prazer feminino... Eu acho que a sociedade é muito machista ainda, né? Nós mulheres somos castradas desde a infância. Vá uma menininha pegar na sua parte íntima. Não pegue aí, menina! Aí a menina toma um susto. O menininho não, ele fica lá pegando no pênis, mexe, se vê e tudo. Todo mundo acha normal. Então, a gente tem uma educação castradora, né? Então, às vezes eu recebo pacientes com distúrbios de sexualidade, ela associa o sexo a pecado, ela associa a uma coisa suja. Então, isso aí tem que ser... Não vai deprazer nunca nessa forma. Imagine como é que ela vai se relacionar com uma pessoa e ela acha que aquilo que ela está fazendo é sujo. Recentemente, eu fiz um jantar mostrando vibradores para outras colegas e tudo. E eu postei no meu Instagram e aí a minha filha veio falar Mamãe, a senhora postou um monte de coisa com pênis. Eu falei, filha, aquilo ali é porque a mulher também precisa se descobrir. Então, acho que a gente tem que normalizar, né? Não que a gente vá levar... A gente tem que dar educação sexual para nossas crianças, para nossos adolescentes, né? Mostrar que não é uma coisa suja, que é uma coisa que tem que ter responsabilidade também, né? Porque a gente também não pode vulgarizar. Inclusive, protege muitas crianças quando você explica, né? Algumas pessoas que são muito críticas à educação sexual dizem, ah, você vai trazer esse desejo precoce. Quando, na verdade, você ensina as crianças desde muito cedo sobre o que é o corpo dela, né? Quem é que vai pegar nesse corpo e que ela pode dizer não e que ela pode permitir... O que é impróprio, né? O que é impróprio. É super importante isso. Isso não é discutido também, né, doutora? E daí você cria um adulto muitas vezes com traumas. Sim. Assim, a nossa educação precisa evoluir nesse sentido, né? E eu tenho muito medo também da vulgarização, porque está tudo tão vulgar que também eu vejo meninas, às vezes, que têm relações sexuais com outras pessoas e tudo. e aí você vai perguntar se você sentiu o prazer. Não, doutora, porque estava na moda, entendeu? Que é o outro lado da moeda, né? Então, a vulgarização, ela também não sente prazer. Não entende sobre DST muitas vezes. Ela também não respeita o seu corpo, né? Porque se ela não estava com vontade, por que que ela fez? E aí vai. Vamos falar agora, mudando de assunto, sobre estética vaginal, que eu vi lá no seu perfil. Tem gente que não gosta desse termo, vaginal. Não tem problema usar? Estética íntima. Olha, estética íntima, a gente pode tanto melhorar a vagina, quando eu falo vagina, eu falo do canal vaginal. Então, não tem como o canal vaginal ficar bonito. Ah, então é estética íntima mesmo. Mas existe a estética íntima no sentido de ficar bonita, e existe também a estética no sentido... O rejuvenescimento íntimo. Porque esse termo, às vezes, é criticado. Rejuvenescimento íntimo. Por que rejuvenescer? Eu falo que é rejuvenescimento íntimo funcional. Então, a nossa vagina envelhece. O canal vaginal envelhece, fica sem lubrificação, fica sem elasticidade. O envelhecimento dessa mucosa favorece até infecção urinária de repetição, por exemplo. Então, isso tudo tem tratamento. Nós temos aparelhos super modernos, laser, radiofrequência. Nós podemos usar cremes vaginais, hidratantes vaginais, ácido hialurônico, tanta coisa... Botox. Várias coisas a gente pode utilizar para melhorar a saúde dessa vagina. O botox é utilizado, geralmente, em tratamento de quê? Do vaginismo, que é aquela contração involuntária da vagina. A mulher não consegue ter relação sexual. Geralmente, ela tem problemas psicológicos que precisam ser trabalhados também, mas o botox pode auxiliar, tanto como a fisioterapia, no tratamento do vaginismo. Nunca imaginei o botox na vagina. E a senhora agora está justificado. Por que que coloca? Na verdade, é essa mulher que vai ter dor, que tem o vaginismo, tem dor. Então, obviamente, não é qualquer pessoa que chega lá e acha que é assim como vai botar na cara, inclusive queria, era a minha aqui. Eu também já venci. E colocar o botox. Então, acaba que, às vezes, a própria indústria, ou como embalam as coisas, parece que é puro marketing ou que é uma frivolidade e não tem exatamente a funcionalidade daquilo. É, então tem essa parte funcional e tem a parte de estética também, porque a vulva, que é essa parte externa, que é o que a gente vê, ali os grandes lábios, os pequenos lábios, ela também envelhece. E tem, assim, como a gente não quer envelhecer o rosto, tem mulher que se incomoda. Ela disse, doutora, meus grandes lábios estão murchos. A gente vai lá e faz preenchimento. Os grandes lábios crescem? Preenchimento com ácido e alerônico? Ácido e alerônico. Assim como faz no rosto? Sim, eu falo que tudo que a gente faz aqui, a gente faz na cara de baixo. Quer dizer que a vagina vai envelhecendo e ela pode ficar mais, sem estar preenchida, como um... Explique direitinho para poder ter... Vamos aqui, ó. Para a gente poder ter essa aula de pormulherada, todo mundo com seus pelinhos... Eu estou pensando a dor desse investimento. Não é super tranquilo. É. Olha, nós temos, então, a parte externa, né? A vulva. A vulva pode ficar murchinha, pode fazer... Pode escurecer, pode ficar flácida. Então, a gente pode fazer bioestimulação, estimular a produção de colagem dessa vulva, para deixar ela bonita mesmo, no sentido de beleza, né? Pode preencher, se perdeu a gordurinha dos grandes lábios. Se o pequeno lábio está muito grande, às vezes isso incomoda tanto esteticamente, quanto também, às vezes, na roupa. Machuca na calcinha de renda, tem paciente que vai usar um biquíni. Ah, doutora, fica uma protuberância, eu tenho vergonha. Então, existem várias coisas que a gente pode oferecer para paciente. O que eu explico para minhas pacientes, né? É normal, é ser diferente. Então, eu não quero que a vulva de todo mundo seja a vulva da Barbie, porque a Barbie nem tem vulva, né, gente? Mas, assim, não precisa ser aquela... Inclusive, a reprodução da vagina, da vulva, né? Ou ela está ligada, muitas vezes, à pornografia, ou, né, ela ainda existe. Agora, o canal vaginal, ele sofre com o envelhecimento. Então, aquela mulher, às vezes, vai ter relação sexual, ela sente dor, ela tem dificuldade de sentir prazer, a lubrificação está ruim. Aí, a gente devolve essa funcionalidade, que aí eu falo que é o termo rejuvenescimento íntimo funcional. Aí, a gente existe em várias tecnologias. Por exemplo, está perdendo xixi. Geralmente, fraqueza dos músculos do assoalho pélvico. A gente pode fortalecer esses músculos. Com a fisioterapia, ensinando essa mulher a fazer exercícios. Temos tecnologias pra isso também. Hoje em dia, a gente tem a encélula, que a gente senta. Ela faz 11 mil contrações do assoalho pélvico. A mulher fica com a vagina. Se estava flácida, ela consegue ter um ponto melhor. Quantas sessões precisa? Geralmente, só de fortalecimento, são seis sessões, são suficientes. Então, são 66 mil contrações. Agora, se ela perde xixi, aí vai ser avaliação individual. Passa tudo na minha cabeça aqui. Nessas contrações que ela pode sentir. Já fiquei curiosa. Olha o orgasmo, será? Não, a paciente dela senta, ela fica assim, ai, doutora, não sei o que. Ó, bacana isso. É engraçado. Doutora, e os homens, eles passam por isso? Por exemplo, quando a gente fala de assoalho pélvico, né? Isso independente da mulher ter vida sexual ou não, obviamente, isso é recomendado que tenha fisioterapia e que faça algum tratamento ligado ao assoalho pélvico. E os homens, hein? Eles passam por esse, por todas essas delicadezas que a gente passa, né? Sim, homens também. Por exemplo, eu nunca ouvi falar em botox no pênis. Eu nunca ouvi falar em... Ah, mas eu já ouvi falar nos... Botox e do preenchimento para testículo. Sim, existe. Ó, o meu marido é urologista. Então, nós temos o Instituto Saúde do Casal. Eu falo pra eles, eles tratam dos homens, eu trato das mulheres. Que maravilha. Então, existe o aumento do pênis com ácido alurônico. Então, se for uma queixa masculina, a gente pode engrossar o pênis, pode aumentar o pênis também, em tamanho, com cirurgias. Eu tô chocada, é real isso? Hoje em dia existe tudo. Existe, eu ouvi um termo que eu até achei engraçado, escrotóx, que era do botox na bolsa escrotal, né? Então, assim... E ela, nesse caso, ela é indicada... Em que casos, né? É só estético? É só contar bochinho? É pra ficar bonito também. Agora, existe também... O homem também precisa fortalecer o assoalho pélvico, né? Então, nós temos, às vezes, pacientes que têm problema de ereção, que vão ser beneficiados, né? Com a tecnologia em cela, que fortalece esse assoalho pélvico. Geralmente, o homem, ele tem a andropausa, é depois... Assim, a faixa etária do homem é 10 anos, geralmente, é depois da mulher. Então, a gente começa a sofrer antes deles, né? Mas, assim... O homem também, às vezes, precisa de reposição hormonal. Então, é muito comum. O homem, às vezes, ele tem mais dificuldade de pedir ajuda. Eles nunca pedem ajuda. É muito difícil. Muitas vezes, é a mulher... Ainda bem... Ainda mais nesse campo. Da sexualidade. Eles têm, assim... É o machismo mesmo, né? Então, às vezes, eu atendo as mulheres, elas dizem, doutora, meu marido não me procura mais, não sei o quê. Quando você vai ver, o companheiro está com problema e tem dificuldade de assumir, né? Aí, ele fala, não, vamos não sei o quê. Ele tenta maquiar e tenta fugir daquilo ali. E vamos falar de brinquedinhos? Vamos falar de brinquedinhos. Outros também. Quer falar sobre outro assunto agora? Não, vamos falar de brincadinha e depois a gente fala outro assunto aqui. Porque a gente estava falando antes sobre esses brinquedos e antes de começar a gravar, a senhora falou, ah, tem que tomar cuidado com sugador de clitóris. Sugador de clitóris tem cuidado. Está super na moda agora, né? Tem muita propaganda de sugador de clitóris. Tem muitas mulheres usando que dizem que, né, eles vão alcançar e vão dar uma vibração que nem um homem, meninos, mas o problema não é com vocês, é porque o sugador ele seria realmente esse plus. Fale um pouquinho sobre esses brinquedinhos. Então, eu sou super a favor do sexy toys, de realmente, assim, as mulheres devem inovar, né, o seu cotidiano, o seu dia a dia com brinquedinho ou outro. Só que o que a gente tem que saber, né? Então, tem vibradores e vibradores. Então, os vibradores tipo sugador pode deixar você mal acostumada. Nenhum homem, primeiro que ele não faz a autodescoberta. Então, os vibradores convencionais que eles parecem um penizinho mesmo, né, que a gente chama bullet, ele, você liga e você pode se estimular, você pode se descobrir, descobrir novas zonas erógenas do seu corpo. Então, você pode passar nos grandes lábios, nos pequenos lábios, entre o grande e pequeno lábio, na região perianal. E isso vai fazer você se descobrir. Pode estimular a sua zona G, que é mais pra dentro da vagina, né, do canal vaginal. Mas o sugador do clitóris, o que ele faz? Ele coloca no clitóris e vai fazer a mulher se sentir orgasmo em pouco tempo, mas ele não faz a mulher se descobrir. Entendeu? Então, esse é o perigo. Claro que ele vai fazer você sentir orgasmo. Então, o problema é você ficar condicionada a só sentir orgasmo. Use com moderação, então. Com vicia. Use com moderação. E os homens não precisam ter medo da concorrência. Medo da concorrência. Na verdade, um homem com vibrador na mão pode fazer milagres. Isso é muito perfeito. Então, veja como um aliado e não como um concorrente. Tem que ter medo dos homens que sabem usar, né? Pois é. Esse aí vai. Vão ser usar bastante. Doutora, uma outra coisa que é super comum quando a gente fala de saúde íntima, quando a gente fala desse universo, é que hoje em dia a gente entra numa farmácia e tem, assim, uma estante com a quantidade absurda de xampus e lava aquilo e lava aquilo lá e vai clarear e não vai clarear. Fale um pouquinho também sobre essa indústria farmacêutica, né? Que diz pra gente que a gente tem que lavar a nossa vagina com um sabonete específico. Passar o perfume da Anitta. Passar o perfume. Que se ela não tiver daquele jeito ela não funciona. A indústria farmacêutica tem uma cartela absurda de produtos e tem vários perfis, propagandas que dizem que a partir de agora, acabaste de citar a própria Anitta, né? Que é um fenômeno, obviamente, criticando, inclusive, o cheiro da vagina. Eu queria que a senhora falasse sobre isso, né? Tirasse os mitos com relação a isso. Olha, os sabonetes íntimos, eles são geralmente desenvolvidos pra evitar alergia na região e respeitar o pH dessa região, né? Que é um pH mais ácido. Quando eu falo sabonete íntimo, eu não devo lavar o canal vaginal, que é um erro comum. O pessoal acha que sabonete íntimo é pra lavar a vagina e não é. É pra lavar aquela região externa, que é a vulva, os pequenos lábios, os grandes lábios, o perinho, essa região é pra ser lavado com sabonete íntimo, que é um sabonete que realmente, geralmente, são a base de ácido lático, respeitam o pH dessa região. Então, eles são benéficos nesse sentido. Agora, se você for lavar o canal vaginal, você vai estar destruindo a flora vaginal. Em relação a perfumes... Porque o canal vaginal, ele já, como se tivesse lá o modo autolimpante dele. Exatamente. A palavra é justamente essa. O canal vaginal é autolimpante. Então, nós temos... Ele vai descamando e vai sair naquela secreçãozinha. E isso aí, ele vai... Realmente, ele vai fazendo uma autolimpeza, né? Jogar sabonete nessa região dentro do canal vaginal, você vai matar bactérias boas, né? Então, nossa vagina vive em bactérias, vive em fungos, vive uma flora, que se a gente mata os bichinhos bons, vai dar um desequilíbrio. Isso vai favorecer, geralmente, bactérias ruins, que aí podem levar a mau cheiro, a coceira, a ardência. E por isso que eu sou contra os perfumes. Primeiro que eu falo que vagina tem cheiro de vagina. Vagina não é pra ter cheiro de flores, nem tutti-frutti, né? Assim como o pênis... De vez em quando, né? Então, se quiser uma brincadeira algum dia, tudo bem. Se não tiver alergia a nada, pode fazer a brincadeirinha. Inclusive, eu preciso me dizer que eu acho que um homem que tem problema com cheiro de vagina e que nem gosta. Não gosta de vagina. Tem problema com cheiro de vagina, meu irmão. Desculpa, você nem gosta e tudo bem. Não precisa gostar, não. Ninguém é obrigado, né? Ninguém é obrigado, né? Mas assim, duvenha a me dizer que... Pênis também não tem cheiro de tutti-frutti, né? Então, a gente não exige isso deles, porque que a gente tem que exigir da gente, né? Então, a senhora é contra esses perfumes? Perfumes íntimos, sou contra. Assim, como eu te falei, uma brincadeirinha, tudo bem, um dia, tudo bem, mas eu já atendi pacientes que, ah, eu usei uma bolinha de house, ah, eu usei um cheirinho da Anitta, não sei o quê. Aí, pode levar a um desequilíbrio da flora, pode levar a um corrimento, a uma coceira, a uma ardência, a uma alergia. E a depilação total, é a mesma coisa? Depilação. Depilação, você faz o que você quiser, porque os pelos realmente existem na região para quê? Para proteger. Só que a gente, hoje em dia, a gente já vive protegida, a gente usa roupa, calcinha, então, se você quiser depilar tudo, pode, se você só quiser aparar, pode, se você quiser deixar peludinha, pode, então, isso aí é realmente uma preferência de cada uma. Agora, se deixar o pelo maior, vai ter um pouquinho mais de cuidado de fazer a limpeza, só isso, né? É uma região que tem sangue, que tem fezes, que tem urina, então, mas assim, tudo é permitido em relação a pelos. Eu já vi mães brigando com filhos porque queriam depilar tudo, não tem esse problema mais, a gente já vive protegido, né? A nossa região íntima está protegida agora com um monte de vestimenta. Lá na época das mulheres das cavernas, é que a gente usava, estava nua e o pelo realmente fechava ali a entrada da rua, da vagina. Doutora, em que idade as mulheres deveriam, porque o que eu percebo muito e às vezes até de mulheres mais velhas, aí, mulheres já próximas aos 40 anos, que quando a gente fala de climatério, quando a gente fala de muitos desses temas que foram abordados aqui, ela diz assim, poxa, nunca ouvi falar nisso, desconheço isso. Em que momento as mulheres deveriam se interar mais desses assuntos, sabendo que, obviamente, vão envelhecer e que vão passar pelo climatério, depois pela menopausa, vão enfrentar em algum momento, talvez, a queda na libido, a vagina pode ressecar. O que a senhora recomenda, na verdade, para que as mulheres possam se conhecer mais e conhecer muito mais esse universo sem medo, sem achar que não é um assunto que ela deva procurar? Olha, em relação ao climatério, eu acho que o conhecimento salva vidas, porque tem muita mulher que fica anos sofrendo com o climatério e com a queda dos hormônios, então se ela tiver conhecimento que aquilo que ela está passando tem tratamento, isso vai mudar a vida dessa mulher. Tem tratamento no SUS? Uma mulher que tem menos condições financeiras, ela consegue se tratar no SUS? Tem sim, eu trabalho no ambulatório do SUS, da universidade, nós temos um ambulatório de climatério, então um ambulatório voltado para mulheres nessa faixa etária com essas necessidades, então existe sim, é claro que as medicações a gente nem sempre encontra infelizmente no SUS, aí a gente faz a receitinha, mas ela pode comprar na farmácia, mas ela tem esse apoio, né, de uma, o SUS ele oferece sim, e o próprio ginecologista na verdade ele tem que estar apto a tratar mulheres no climatério. Uma vez uma paciente perguntou para mim, doutor, o que é que eu posso fazer para melhorar? Eu falei, vergonha na cara, porque também a gente precisa se cuidar, a gente precisa, para a gente envelhecer com qualidade, a gente precisa tomar vergonha na cara, então a gente precisa emagrecer, a gente precisa, eu brinco que a gente, a gente tem gente que está atrás do banco de colágeno, né, que é a parte estética, mas a gente tem que ter banco de músculo também, então a gente tem que fazer musculação, isso vai ser importantíssimo no processo de envelhecimento, evita a demência, melhora a nossa autoestima, melhora a nossa, o velhinho que não tem músculo, ele vai ser dependente, ele vai ter dificuldade de levantar de uma cadeira, ele vai ter dificuldade de se agachar, então a gente tem que pensar lá no futuro, se envelhecer é inevitável, né, porque é outra opção, a gente não quer também, né, procurar um pouco mais de qualidade de vida, é isso? Então isso aí é importante, viu, investir na alimentação. A gente percebe que há uns 10 anos, os tratamentos estéticos, eles ainda tinham um certo tabu, hoje isso já foi naturalizado, todo mundo fala, ah, a gente falou que é um botox, meu botox venceu, já está mais naturalizado, essa parte da saúde íntima e da, dessa, dessa mudança que ocorre com o climatério, eu percebo que até entre amigas ainda tem, né, uma certa barreira para a gente conversar. Sim. O que será? Eu acho que, assim, amigas, eu acho que a mulher, ela tem até uma facilidade maior que os homens. Amigas falam entre si, ah, eu estou com dificuldade, não quero namorar, tem mulher que fala, ah, eu tenho vergonha da minha região íntima, mas, assim, realmente é tabu, eu acho que vai, vai da educação mesmo, a gente, a gente precisa saber que o processo de envelhecimento é natural, gente. É, eu vejo muita gente falando, ah, agora querem, é, fazer todo mundo ficar com a vulva igual, não é isso, a gente oferece um tratamento para a dor da paciente, então, se a mulher, ela se incomoda com o escurecimento, a gente oferece, ninguém chega lá e diz, ah, sua vulva precisa fazer isso, 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 para ficar linda. Ela chega lá, a gente pergunta, a gente sabe que tudo é natural, mas ela fala, doutora, eu tenho vergonha, eu já tive paciente, doutora, não deixo meu companheiro fazer sexo oral em mim, porque eu tenho muita vergonha. Aí você, o que é que te incomoda? Aí você trata aquilo, que coisa, ela vai ter a vida sexual dela, então, ela tem que se aceitar, né, ou então, ou ela se aceita, ou ela trata aquilo que incomoda, né? Tem caminhos, né? Tem, tem, o ideal é, conheça o seu corpo, se informe, e se você achar que precisa procurar um especialista, né, com relação à estética, procure, ou se está passando por um momento difícil, irmã, está dormindo mal, está percebendo que a unha está ficando fraca, a libido está caindo, tem alguma coisa aí, e já passou dos 40. Como diz a doutora, está sem vontade de namorar, está sem vontade de namorar, porque é tão bom beijar na boca, é tão bom o sexo, sexo sim, sexo com prazer, sexo com proteção, né, quando precisa também, porque pode ser só uma noite, então, bora se proteger. com sentido, né, com sentido, sempre, das duas ou mais partes, desde que todo mundo ali, né, seja pactuado, que todo mundo quer, mas o ideal é se conhecer, é isso, né, doutora? Porque existe a menopausa precoce também, né, já pensou você, com 30 anos, parou de menstruar, opa, se eu menstruo todo mês, está tudo certinho, ótimo, se eu não menstruo todo mês, já deve ser investigado, pode ser a menopausa precoce, pode ser outros problemas hormonais também. E não é porque entrou na menopausa, que a vida vai acabar, né? Não, é o novo recomeço, a gente tem, está vivendo, às vezes, a melhor fase da vida, os filhos estão grandes, a gente pode viajar com o nosso marido, ó, cada um, né? Eu assino com a relatora. É isso aí. Doutora Débora, muito obrigada, sucesso no seu trabalho, foi ótimo conversar com a senhora, no nosso próximo armarinho, quando a senhora vier na parte 2, a senhora vai trazer aqui uns brinquedinhos, já traz uma vulva, e aí a gente faz também um armarinho ilustrativo, que aí, né, é sempre mais fácil. Olha, sigam o perfil, Débora Queiroz, Doutora Débora, Queiroz, gineco sem tabus. gineco sem tabu, e sigam, arroba armarinho PDC, até semana que vem. Beijo, beijo na Frida Store, beijo de você, tchau, tchau. Acompanharam a gente aqui. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto